Aí, vamos lá Fracaro, aí Fracaro, vamos lá garotinho, isso aí ó, João Fracaro, João Aposto Fracaro, primeiro lugar no revezamento das nascentes 2018, né meu caro? Estamos aí na expectativa aguardando o pessoal chegar, isso aí ó, torcida aqui, cantinho aqui do Pebas Bar, tradicionalíssimo já, na chegada dessa corrida. Valeu, tá perto aí Léo, vamos lá garotinho ó. E aí E aí E aí a lá a lá Olá, olá! Aí você está indo! Aí você está indo! É! Peraíra! Peraíra! Aí ó! Peraíra! Você está mexendo em Robson! Com Piranha! Aí garotinho! Foi isso aí! Vá lá! Isso aí e foi todos! Peraíra! O que é 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 que é? Vá lá, vou lá! Vá lá, vá lá, eu vou lá! Vá lá! Ça a y é! Vamos lá, tuto! Ha! Vai! Vá lá! Vá lá, vai que são! Vá lá! Vá lá! Tem certinho! Vá lá! É o pelote, é o pelote. Isso aí, guri. Olha lá, olha lá. Olha a briga aí, olha. Olha a briga aí, olha. Aê! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, parou o bairro! Felipe e Maika! É Rolando! É Rolando! É Rolando! Vamos lá, que ativa!